É difícil entender o gosto que sinto pelo hip hop Uma drena massiva girando sem travões Tipo sou da Daba Boys No game nunca vou perder Me chamem K-9 Exagero nas barras tipo somos vilões Por amor a camisola sempre vou gastar a sola É bom que filme existo porque não desisto agora Com três décadas na vida dá para entender o gosto que sinto Pegando a caneta e a descrever Algo tipo meteram neurônios na minha head Dou atos pro valete, duas as a guy e flash Por conta disso verás o Daba no clube das lendas do rap em português Dando contributo pelo bom do nosso rap Entre perros e pares encontrei a fonte Depois de anos à procura do meu horizonte Afasto-me de quem dizer que sou melhor Porque eu já vi melhores apanharem com piores Então prefiro ser a nomade em opiniões E seguir a direção da luz feito girassol Pronto para mostrar em prática o que era sonho Excepto os molhados sempre foram descartados Exemplo de imaturidade faço meu legado Empenhado no trabalho inspirando os fracos Sem desculpas trigo meu caminho a custo zero Desde 2007 faço rap o tempo inteiro Não fico à espera que sinta a espéria de mim Prefiro dar a volta ao mundo para ver se a cena funciona assim Tal e qual em Moçambique Eu vim para ficar nessa cena do hip-hop Hip-hop, hip-hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip-hop, hip-hop 24 sobre 24 é hip-hop Eu vivo disso por isso eu faço com muito love Não é pelo dinheiro que esta arte me comove Estou longe para viver de música pior é monce Eu pago cotas, amor a camisola no rap É bom que tenhas improvisado ou uma nigga foge O que trago na bag não tem limitações Dedo no gatilho pronto para fazer ações Estou longe de ser crente dessas vossas orações Até o papa quando cá chegou fiquei alone Porque a zona bicha das Ferraris do profeta Joy Passando contra a mão acima de todo o infeliz Dando recorde atrás de recorde Eu nasci assim, apologize Não me esqueço dos niggas que nunca esquecerão Dos tempos em que tivemos no auge do underground Puts fazendo rap pensa que já são maiores Nah, já tivemos tempos bons Vocês são novatos nisto, eu já sou vovó Vocês são novatos nisto, eu já sou vovó Eu vim pra ficar nessa cena do hip-hop Hip-hop, hip-hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip-hop, hip-hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip-hop Hip-hop, hip-hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip-hop, hip-hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip hop, hip hop, hip hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way, hip hop, hip hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip hop, hip hop, hip hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip hop, hip hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip hop Hip hop, hip hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip hop, hip hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip hop Hip hop, hip hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip hop, hip hop Eu vim pra ficar nessa cena do hip hop Hip hop, hip hop Não é dinheiro nem são pitas que me movem nesse way Hip hop, hip hop